A CIDADE NO BRASIL 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 Ficar sem você E eu não vou deixar Ficar sem te amar Esse cara sou eu Cara que pega você E meu braço E está no corpo inteiro Com fácil espaço Estar do teu lado Pro que dez e é Menor esperado Por toda mulher E eu tenho lugar um perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você Do seu jeito E depois do amor Você se tem em seu tempo Te acaricia os cabelos E te fala de amor Te fala outras coisas Que te causa calor De manhã você acorda feliz Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Você adora Enxuga seus cabelos Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre O cara que sempre te espera Sorrindo E abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz E apaixonado Te olha e te diz Me sentindo a falta Me reclama Ele te ama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Grande sucesso José Augusto Coração Diz pra mim Porque eu acabo sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone A dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra interster tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Que envenou essa paixão Te falei que tinha medo Não é nem o que eu fiz Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você apronta e esquece que eu vou descer Só que eu mais falei Coração Não faz assim Você se apaixone A dor é no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura E você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é nada Agora aguenta coração E quem mudou essa paixão Te falei que tinha medo Te falei que tinha medo Te falei que tinha medo E quem mudou essa paixão E o que eu acho que é que eu sou o quê? Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Esse é a paixão E esquece que você sou o quê? Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi que um grande amor tem que estar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez fria e é vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é o dom Que eu tenho em mim Não tem sim, não tem desespero não Mas eu sou milhões de coisas, não sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Eu sou mais saudade aqui Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de lidar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez fria e é vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você vem sendo milhões de coisas, não sonho em minhas Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ter mais O primeiro fim Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre e ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, a esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você vem sendo milhões de coisas, não sonho em minhas Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais Fê Você pode provar milhões de beijos Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pode até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode encontrar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Foi sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar no verso triste de canção Na noite linda de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode encontrar muitos amores Mas sei que você vai lembrar de mim Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer mesmo assim Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar com essa triste de canção Na noite linda de verão No toque do seu telefone No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no teu coração Eu vou ficar guardado no teu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar com essa triste de canção Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão No toque do seu telefone Você vai ver E aí E aí A CIDADE NO BRASIL